KKKB Trap V Só lance que elas querem ouvir É o Marley C.C. Esse sol tá vadia, te deixo tega Esses caras nunca vi uma buceta Não sabem como eu faço essa porra Emocionado querendo me aliar Me deixa quieto, tô pelas de cem Situação aperta, ouvir quem é quem Invejoso tá querendo meu mal Kit Balmain eu dou pra Babytrain Ela tá fascinada Dente de ouro, bolsada, prada Curtindo o baile com a Glock rajada Esses verme não vai me colocar na quadrada Fuck pig, você tá na minha mira Bala na bota, vai dançar quadrilha Talvez ainda repasse essas drogas Fiz de freestyle, essa porra é minha vida Subestimava, mano, tu é quem? Passando de posto, contando de cem Esperto na pista, pistola cromada No quarto, se solta a dropada, desente Sente a vibe que eu passo no beat Local não acompanha e tá fazendo diz Pula na minha, sabendo que quer Se molha toda quando me vê na pista Expulso e liga, pagam dor por mulher Enquanto lá em casa tem um mato do dia Ligações batendo no meu iPhone Com certeza pode crer que é fatia Passa nada na visão da minha tropa De lunetas, cria visto de longe Sempre percebido com essas partes No estúdio eu já me sinto bem longe Fumada de canque, ela vem Avistou a maldade olhando o semblante Desses caras hoje eu só causo a ira Me invejando porque eu lucro um monte Tô na companhia, o local acompanha Pra chegar no nível Fino de canque Me deixou meck, eu entro nesse beat Tu acha terrível Ei, beat me solta Tô com a glock passando pela escolta Puta que pariu, me seguiu na rota Juro que eu tô tentando alcançar a vitória Mano se liga, não estala de dedo Tua vida é tirada Rouba o teu beat e teu escravejado Faço com o pateque brilhando Tu fica escaldado Deixando essas parties na fila Eles ficam escaldado, bitch, eu sou o killer No banco do caramba eu tenho a sua prima Vadia, 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 vadia Brota na base fazer picadilha Traço de fofo, fode-se a polícia Dropando bala, ela tá na malícia Vadia, vadia, vadia Dentro do estúdio eu faço essa vibe Beat faz doce, mas rende na base Jogo pro alto, esse caixa é verdade Comece bag dentro do iate Uma unha na ala puxa o versante Dropa o outro na balada essa noite Ela na cama começa um fight Caraca, B-Trap B Só lance que elas querem ouvir Ah, 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 ah